Fala pessoal beleza? Bom galera estamos jogando aqui o Free Fire que o nosso querido membro escolheu para mim jogar esse aí foi o membro Blazers que pediu esse joguinho então torne membro a partir de 1,99 e você vai ajudar o canal a crescer bastante fiz tudo que ele pediu a configuração que ele pediu também eu coloquei lá no Game Turbo do jeitinho que ele pediu vou colocar os botões pop-ups também do jeitinho né para a gente jogar daquele daquela forma então se você quiser me ajudar é só dar uma força aí para o canal tá bom vamos aqui no nosso free fire então para a gente ver como é que está o desempenho do nosso pouco f4 gt só para ajudar vocês vocês sabem que o fps é todo bugado depois da minha atualizou ficou duplicado então é só dividir por dois que você vai achar mas já adiantando para vocês o fps fica na média entre 70 a 90 ficando a maioria das vezes em 90 fps tá bom temperatura estou usando o cooler para facilitar a nossa jogatina fiz uma configuração zinha do game turbo como vocês viram fiz uma configuração zinha também do jogo vai ficar legalzinha nossa game play priorizei a parte gráfica tudo no máximo a configuração do jogo no game turbo fiz uma configuração para ter fps mais alto e aí tá a nossa descida do free fire em max que nosso querido blazers pediu para a gente fazer um teste aqui no pouco f4 gt tá ele pediu também para gente jogar no pc versus o free fire aqui do celular mas depois a gente tem que fazer um teste para a gente ver como é que faz e fiz esse aqui para adiantar que ele pediu primeiro já faz um tempo é como vocês se tiver alguma coisa errada tá galera algum travamento alguma coisa senti que tá algum lag é da edição do vídeo e também da gravação de tela tá que esse gravador de tela não tá muito legal quando essa minha atualizou mas é o que a gente tem consegue mostrar o gráfico melhor né tem outros gravadores mas esse é pra mim é o melhor que tem ea meu ai que tá com problema vamos jogar então aqui vamos vasculhar que a gente a gente acha alguma coisa já pegamos nosso capacete e mexer aqui vamos lá vamos subir essa escadinha tá tá escutando alguém não sou muito bom no free fire na galera vamos lá pegar aqui o portão já tá armado é pior que eu não gosto da 12 não eu peguei uma smg eu acho que a smg já dá para brincar vamos aqui mexendo no game turbo vamos colocar no modo desempenho a gente ver esse fps aí nunca nunca acredita da galera esse ps do game turbo bora aqui colocar os botões pop up o r r para tirar e o l cara onde eu ponho ele vou pô eu vou pôr para pular é popular e vai ajudar bora lá bora então a gente já pula aqui com o l e atira com o r né acho que fica legal dá para a gente se divertir vou trocar essa espingarda aqui essa 12 eu não tô gostando muito dela nunca vou pegar uma arma de longa distância bom mas sim tem uma mirinha essa arma dá para jogar tranquilamente e dá para melhorar mais os gráficos da galera que eu precisei mais o fps também como vocês podem ver lá ó 160 no caso é 80 né só dividir por 2 85 agora pra mim mostrando aqui falando pra vocês parece que tá dando uns leg assim mas o papel aí tá mais um tchau vai dormir mais cedo esse hoje e vai dormir mais cedo bora lá e bora eu tô continuando agora para mim parece dando uma travadinha mas é edição e também é o gravador tá só que o jogo mesmo roda liso como vocês podem ver o fps e roda tranquilamente é uma configuração que você faz também quando liga o gravador acontece isso não é gente acha mais alguém que na frente aqui vamos embora lá eu fiz também uma sensibilidade para melhorar um pouquinho o toque tem quantos tem 34 vivo só e que traga isso aqui ó é um skate como é que eu como é que eu vou nesse a tá tá bom oi que vacilo bora lá bora lá mora e vamos continuar aqui para gente ver que a gente faz opa tem alguém aqui aqui na frente não 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 tem alguém aqui o ping tá 50 temperatura 34 em galera esse jogo do jeito que eu tô fazendo ali vai ficar excelente a temperatura tá não vai nem nem esquentar o aparelho jogando assim nesse fps alto opa aí aí deve uma bala toma 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 vem 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 a nossa que mira hein que mira meu deus sorte que o cara deve ser bote não é possível cara vai pegar aqui embora atrás do lado não vamos continuar bom que eu tô com essa espadinha também essa katana aqui dá para mim fuzilar acho que eu vi alguém ali não né não é isso aí agora eu fiz a gameplay aqui durante uns 20 minutos a gente vai fazer edição cortar alguma coisa para não ficar muito grande mas eu queria mostrar para vocês como é que tá o desempenho né do free fire aqui no pouco f4 gt o nosso querido blaze pediu para fazer essa configuração que ele é um dos membros do canal tá me ajudando aí nessa caminhada agradeço demais agora vou deixando o vídeo por aqui né tem mais aí uns minutinhos para você acompanhar acompanha para mim ver como que eu morri galera a bala que eu levei meu deus só levei uma na fica vendo aí para vocês ver como é que eu vou morrer tá e acompanha aí quase não foi dessa vez que ganhei mas tamo junto pessoal um abraço fica com deus e valeu tchau TRIPLE KILL 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 TRIPLE TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE 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 E aí 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 E aí